O fim de uma era! Hoje vamos falar de O Mundo Sombrio de Sabrina, parte 4. Depois daquele final extremamente estranho da terceira temporada de Sabrina, em que ficou todo mundo confuso do que realmente aconteceu, o que era verdade e o que não era, a gente chega aí na parte 4 com um monte de expectativa que não é cumprida. Se eu tivesse que descrever a quarta temporada de Sabrina em uma expressão brasileira raiz, não veio aí, porque realmente essa temporada não funcionou. Existe um quadrante de séries em que eu sempre assisto e me encaixo num quadrantezinho, é Sobrenatural e Adolescente. Desde The Gates, que nem deve ter mais trailer aqui no YouTube de tão antiga que é, até Sobrenatural, Teen Wolf, várias dessas séries que misturam Lobisomem, Vampiro, Demônios, Anjos, enfim, se tem essa mistureba aí, eu tô assistindo e Sabrina me chamou atenção lá logo na primeira temporada por ter essa ideia de realmente adaptar esse lado mais sombrio da história da Sabrina, daquele sitcom de 1900 lá vai bolinho. O que me parece que com o passar das renovações de Sabrina, todo aquele lance de querer fazer algo mais sombrio foi ficando de lado e ela foi cada vez mais se tornando um dramalhão sobrenatural. E aí a gente chega nessa fatídica quarta temporada, que infelizmente me pareceu, assim, muito repetitiva. Então no meio da temporada tu já tá um pouco cansado daquele mesmo ritmo, começa a ficar amassante e parece que não tá indo a lugar algum. E quando tu termina uma terceira temporada da forma que tu terminou a parte 3 de Sabrina, se espera que tu veja aquele lado das consequências da magia, né, de cada coisa que tu faz utilizando magia, ela ter uma consequência, porque, enfim, tu não ganha nada de graça. E aí tu começa essa temporada e tem novos vilões, tem esses os terrores, o sobrenatural, né, que guiam essa temporada. Então tem outras coisas acontecendo, tem várias histórias paralelas e acaba que fica tudo muito confuso, muito bagunçado e infelizmente não consegue alcançar as expectativas que a gente tinha pra um encerramento de uma série que é tão amada e tão querida pelos espectadores da Netflix. De ponto positivo, como sempre, acho que dá pra destacar o elenco. Eu gosto muito do elenco de Sabrina, eu criei um carinho muito grande por eles, eu acho que eles são todos muito bons. Pra mim, o Ambrose é um dos melhores personagens aí da série. Se quiserem fazer um spin-off só dele, do Salem, resolvendo crimes, eu vou assistir. Mas, além do elenco, não tem muita coisa boa que tu possa destacar dos episódios. Tem a participação aí, né, das atrizes da série clássica de Sabrina, que traz um ar nostálgico em um dos episódios. Tem alguns terrores específicos que são legais, não dá pra dizer que eles não são legais, que eles trazem algumas coisas diferentes e quebram um pouco esse ritmo repetitivo dos episódios. Mas, em suma, quando tu olha todos juntos, é uma temporada muito aquém do esperado. O criador da série, o Roberto Aguirre Sakaza, tinha falado que a pretensão dele era fazer cinco partes e que a última parte de Sabrina fosse um crossover com Riverdale, já que as duas séries vivem aí num mesmo universo. Então que a quarta temporada seria um caminho pra essa guerra das bruxas que aconteceria na parte 5. Mas, como Sabrina aí acabou não sendo renovada pra mais uma temporada, ficando apenas na quarta temporada, eles tiveram que adequar, basicamente, o que aconteceria nessa última parte. E eu acho que essa adequação, eu não sei como foi a logística em relação a esse último capítulo, mas acredito que possa, sim, ter causado essas consequências no desenvolvimento da série e ela ter uma temporada tão ruim. Apesar de não ter sido a melhor temporada aí de Sabrina, que eu acho que desde a segunda temporada vem pecando em seus episódios, o final foi muito respeitoso. Acho que a forma como escolheram finalizar foi a mais respeitosa possível com a personagem da Sabrina e também com os outros personagens da série. Acho que realmente foi simples, mas foi coerente com o que estava sendo proposto. E por isso, por escolherem essa forma como a série foi finalizada, eu acredito que ele é um final satisfatório, apesar de não alcançar aí as expectativas e não ser da forma que a gente gostaria que fosse. Lembrando que O Mundo Sombrio de Sabrina estreia dia 31 de dezembro na Netflix, então, colem lá e depois deixem comentários aqui dizendo se gostaram ou não gostaram da série. É isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. O like ajuda esse vídeo a chegar a muitas pessoas, faz o canal ficar conhecido, então, por favor, já deixa ele aqui. Na descrição tem link da minha crítica sem spoilers pra série, também tem outros links das nossas redes sociais, caso você queira nos seguir lá. Aqui tem também a nossa campanha da Apoia-se, e a partir de R$5 você nos ajuda a manter o nosso site, redes sociais e a gente fazendo conteúdo todos os dias pra vocês. É isso, até a próxima e valeu!